Música Podia haver um caso ou outro, mas quer dizer, que a política em Portugal não fosse feita por carreirismo. Isto é, as pessoas que mais cedo ou mais tarde se tornassem responsáveis pelo destino do país o fizessem em função do mérito das suas carreiras profissionais e que a transição fosse não da política para as carreiras profissionais, mas das carreiras profissionais para a política.